A Zona Azul de Barretos passou a ser administrada em regime precário pela Prefeitura no dia 5 de setembro. Isto enquanto não é realizada a licitação para a contratação de nova empresa que administrará o serviço. A nova empresa deverá oferecer atendimento modernizado, inclusive com o uso de aplicativo via celular. Para fiscalização, a Prefeitura colocou nas ruas funcionários denominados orientadores de Zona Azul. Cabe a eles verificar se o veículo estacionado apresenta o talão de estacionamento. Caso contrário, o orientador deixa no veículo uma notificação. E o motorista tem até 15 minutos para regularizar sua situação. Após isso, os agentes de trânsito podem fazer o registro de infração. Neste caso, o motorista tem até dois dias úteis para procurar a Secretaria de Ordem Pública e fazer o pagamento de uma taxa de pouco mais de R$ 19. Nos antigos parquímetros, os motoristas também encontram todas as informações quanto ao uso correto e regular da Zona Azul. Até esta quinta-feira, dia 14, nenhum motorista foi multado, pois os primeiros dias foram de orientação. Porém, a partir de sexta-feira, o serviço passa a ser realizado em sua totalidade. A gente usou de um método para a gente não começar a fazer multa desde o início, até para as pessoas se acostumarem a estar utilizando, a estar comprando, a estar sabendo onde são os pontos de venda. Então, a gente não quer ficar multando. O interesse é que haja a utilização dos espaços aqui de uma melhor forma possível, que os estacionamentos sejam rotativos, que a área azul é essa a determinação, para que as pessoas entrem, comprem o que tem que comprar, se adequem ali, comprem o seu talão, fiquem por um período de tempo, que o máximo são três horas, e dê lugar para outras pessoas utilizarem aqui, tanto as lojas, como restaurantes, como bancos, farmácias. Então, é nesse intuito que a gente está trabalhando. A gente pede a colaboração, que as pessoas evitem ser multadas, porque uma vez feito ali o alto, a gente não consegue cancelar. A pessoa tem que procurar a Secretaria de Ordem Pública, ela ainda tem uma possibilidade de pagar 10% do valor da multa, e aí é feito o cancelamento desse processo. Se ela não fizer, dentro de dois dias, a pessoa recebe uma multa de R$ 195,20 e também 5 pontos na carteira. Então, aproveitar esse espaço para orientar as pessoas que fiquem atentas, procurem se regularizar para evitar maiores prejuízos para a nossa população. Os talões da Zona Azul estão à venda em vários estabelecimentos comerciais e também com as orientadoras de Zona Azul, que são identificadas por um colete azul. É preciso preencher corretamente e posicioná-lo no interior do veículo sobre seu painel.